Fãs duvidam de romance entre Lesha e MC Kimme. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Fabiola, do R7. Segundo a publicação, boatos de que os dois estariam juntos começaram após a cantora fazer uma participação em um clito artista. Tudo muito caliente na frente das câmeras. Na madrugada de segunda-feira mais um vídeo animou a plateia. Os dois aparecem na cama juntinhos, trocando carinhos. Nas redes sociais os fãs se dividem entre quem duvida e quem torce pelo casal. Quem conhece os dois dizem que eles não tem muito em comum. Mas o amor tem dessas né? Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí